Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o jeito que o Brasil tinha que jogar, porque praticamente não jogou nada. E eu vou controlar essa bagaça aqui, vamos ver como vai ser. Só desse jeito mesmo pro Brasil ganhar, eu acho, viu? Porque eu vou tentar fazer o máximo que eu possa aqui. Deixa eu ver o uniforme já, é isso aí mesmo, é nóis que voa. Vamos iniciar aqui a nossa bagaça. Brasil e Holanda. Daniel Marreiro Bueno. Vamos ver como é que vai sair esse jogo aqui, velho, porque o bagulho vai ser louco, viu? Vamos ver. E tomara que essa música aqui de fundo não dê nenhum problema nesse vídeo, porque você sabe que o copyright nas músicas estão muito embaçados. Eu não tenho como fazer nada por causa que essa música é do jogo, então por isso que eu estou falando loucamente aqui, para que não haja problema no jogo, beleza? Vou tentar jogar o jeito certo, né, que o Brasil tinha que jogar desde o começo, mas a porcaria do Brasil não fez isso. Então vamos que vamos, Brasil e Holanda, ao comando do Dani aqui, e vamos ver o que vai dar. Ai, 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 hein? Vamos ver. O negócio é muito esquisito, ó. Vamos ver como é que vai se sair aqui a nossa seleção. Ixi, Maria, só os doideira. Vamos ver como vai se sair o Brasil, meu Deus do céu. Ufa. Ixi, o Fred tá aqui, velho. Gasparzinho. O Gasparzinho. Opa. Ai, Oscar, caramba. Vou mostrar para vocês como é que o Brasil tinha que jogar, porque não jogou porra nenhuma. E vou tentar jogar aqui, o Gasparzinho está com a bola. Gasparzinho vai chutar. Caraca, velho. Gasparzinho é demais. Ah, a bola saiu. Caramba, meu. Que coisa, não? Vamos ver como vai se sair. Aqui no jogo. Opa, cruzamento. Gasparzinho. E é gol. Gol do Gasparzinho. Caraca, que golaço do Gasparzinho, velho. Só aqui mesmo, danado fazer gol, hein? Caramba, que golaço. Vamos que vamos. 1x0 o Brasil. É assim para ter jogado o Brasil. Não é daquele jeito que você jogou, não. Vamos lá que o Robin Wood estaca a bola. Vamos lá, Fred. Gasparzinho estaca a bola. Não, não estaca a bola ainda. Vamos ver como vai se sair aqui. Porque o bagulho é louco. O Neymar tá melhor já, hein? Já tá jogando, hein? O Neymar já tá jogando. Já melhorou da costela aí, que os caras quebrou. Vamos ver como é que vai se sair. Vamos lá. Vamos lá, Neymarzinho. Ele melhorou da costela já, hein? Cravícula quebrada aí, já tá da hora. Já tá dando trabalho para o goleiro aí. Vamos que vamos. Vamos lá. O Gasparzinho tá na área, hein? Vamos lá. Meu Deus do céu. Blind. O X cara tá todo perdido. Opa, caramba, meu. Cadê a zaga, velho? Vamos lá, vamos lá. Mano, o Cravícula está... Opa, o Snyder também tá bom já, hein? Snyder nem jogou. Vamos lá, Oscarzinho. Vamos buscar o Oscar. Vamos lá. Olho no lance. Na trave. Caraca, velho. Na trave, mano. É assim, Brasil. Se eu controlasse você, acho que você ia ser campeão, hein? A Dilma aí suspendeu o cheque da Copa, porque ela não quis que... Acho que agora vai ter que fazer o hospital, porque... Porque não deu certo a Copa, hein? Vamos lá, Oscar. Caraca, de novo na trave, velho. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Cravícula. Uh, meu Deus do céu. Caramba. Pressão total do Brasil. Pressão total. Vamos que vamos. Vamos lá, Cravícula. Cravícula. Marcelito chegando. Não deu certo. E dar o cruzamento para a área. Cadê o Gasparzinho? Está na área, hein? Vamos lá, vamos lá. Paulinho, vamos lá, Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Caramba. Estou melhor que o Galvão narrando aqui, que o bagulho está louco, hein? Vamos lá, vamos lá, gente. O holandês aí, está de boas aí no gol. Já tomou um gol já, porque assim tem que ser. Gasparzinho. Opa, Gasparzinho tocou para o Hulk. Não, não tocou, né? Não deu certo. O Robin Hood saca a bola. Está aí, Robin Hood. Está aí, Robin Hood. Eita, Robin Hood. Não, Robin Hood. Não, Robin Hood. Aê, muito bem. Muito bem, muito bem. Gasparzinho saca a bola. Vai para tocar para o doutor. Cadê o doutor Xavier? Xavier na bola. Xavier. Xavier. Ih, quase o gol. Fez tudo certo, mas não deu certo, cara. Foi quase. Foi quase certo. Só faltava ser certo se tivesse no gol certo. Então vamos que vamos, que não pode parar. Copa do Mundo aqui. É nóis que voa. Vamos lá, Oscar. Vamos buscar o Oscar. Uh! Vamos lá, pessoal. Quem gostar do jogo aí, clica no joinha aí. Vamos ajudar a compartilhar a bagaça. Que é nóis que voa. Vamos lá, doutor Xavier. Nossa, meu Deus do céu. Agora fodeu. O Snyder taca a bola. Tocou para Robin Hood. Robin Hood foi desarmado. E o Dani Alves pegou a bola. Muito bem, muito bem. Paulinho para... Hulk, Hulk para... Gasparzinho. E Gasparzinho para o gol. Quase. Quase, quase saiu o gol. Caramba, quase, hein? Muito bem. Está melhor aqui que assistir o jogo na televisão. Muita gente entrando aí online. Vamos entrar online, gente. Gasparzinho com a bola. Seca a bola dominada. Está um cortinho de... Puta, quase deu certo, velho. Caramba, se não fosse o cara ali... Tinha andado certo. E o Hulk, o homem todo verde. Vai mandar a bicuda para o gol. Caramba, esse goleiro é o capeta, hein? Vem cá, Doutor Xavier pegou a bola. Cruzou para trás. Para Gasparzinho. O Gasparzinho deu ao voleio? Foi, velho. Caraca. Os caras arrumaram bem o Fred aqui no jogo, viu? Porque na vida real é a negação total. Até rimou, hein? Vamos lá tentar pegar o terceiro lugar aqui. Porque é o que resta para hoje. Ixi, mano. Deu errado. Deu errado o Hulk. Não foi falta não, hein? Não foi falta não, hein? Pedala, Robinho. Pedala, que é nóis que voa. Vamos lá cruzando a área aqui. O time está doidinho para pegar de vocês. Puta, cara, que ele ia dar de bunda ali, velho. Porra, essa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Snyder está com a bola. Vai ser desarmado. Eu acho. Vou desarmado. Marcelo Olite pegou a bola. E nosso Hulk vai tocar para o professor. Já vi... Oscar! Oscar! Para, Gasparzinho! Gasparzinho está perto da bola. Vamos lá, Gasparzinho. Chuta para o gol. Chuta para o gol. E o gol. E o gol do Gasparzinho! Caraca, o Fred está tunado, hein? Se ele fosse assim na vida real, o Brasil ia ser campeão mais de 30 vezes. E a torcida vai à loucura. Olha isso. Show de bolas. Gasparzinho está demais. Tudo que ele não fez na Copa inteira, aqui no jogo ele está sendo implacável. Perigoso está sendo o artilheiro da Copa aqui. Desse jeito aqui ele vai ser o artilheiro da Copa, hein? Caramba! Ele está demais, cara. Ele está muito tunado. Vamos lá, vamos que vamos então. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o bagulho está louco. O Robin Hood destaca a bola. Por pouco tempo. Caramba, o Robin Hood é... Olha aí, Robin Hood. Daniel Alves toca para Mano Huck. Mano Huck para o Oscar, que está vendo já o Gaspar na frente. Que vai tocar para o professor Xavier, que vai dar uma bicuda. Uh, não deu certo. Não deu certo. Deu merda. Vamos lá, Gasparzinho. Aproveita que você é invencível e invisível. Vamos lá, professor Xavier. E o gol. Uh, meu Deus do céu. O goleiro está demais, rapaz. O goleiro está diabo. O goleiro está demais. Vamos que vamos. Cruzando a área essa bagaça. A linha de perdimento está ali. Ixi, cadê que tem que ser ali? Meu Deus. Meu Deus. E o gol. E o gol de novo. Agora foi o Hulk que fez o gol, hein? Caraca. É isso aí, velho. O Brasil tem que jogar assim, ó. Não é essa merda que você viu na Copa aí que vocês viram. Tinha que ser alguém para controlar esse time aí que nem eu, assim, ó. Demais. Primeiro tempo suave. Ganhamos o primeiro tempo de 3x0 na Holanda. Muito bom, hein? Muito bom. Vamos continuar aqui que o bagulho está louco. Segundo tempo agora já. O bagulho é rápido. Vamos pegar o terceiro lugar da Copa do Mundo aí, porque é o que tem para hoje. Mesma coisa que for no mercado, for no açougue e tiver só ovo, é o que tem para hoje. É terceiro lugar. Então vamos buscar aí o terceiro lugar. Com toda a força total. Vamos lá, Gaspar. Gaspar para o gol. Goleiro é um... Está demais, hein? Tomou três gols aí, mas está tranquilo, cara. Não está deixando virar goleada, não. O bagulho é louco. Aqui não é? Meu Deus, cruzei. Puta que pariu, hein? Cruzei errado agora, hein? Puta que pariu, sim, cara. Olho no lance, hein? Marcelo Lich para o professor Xavier. Aqui vai... Puta que lá merda, meu! Caramba, o cara parece o Gatos Fernandes. Gatos Fernandes na bola, velho. Eita, o Fred está demais, velho. Fred Grugue. Puta que pariu, não deu certo. Vamos lá, Rukito. Meu, está demais, hein? Está demais. Vamos lá. Puta que pariu, hein, mano, Fred. Não foi falta. Caraca. Pô, cara, deixa a barba crescer. Cadê aquele bigodinho lá de mexicano? Vambora, vambora. Vambora que... Cartão amarelo para o Gaspar, hein? Caramba, o cara deu cartão para o Gasparzinho, velho. Vamos lá, Gustavito, para o Dr. Xavier. Que vai mandar um canudo de longe. Quase. E a torcida vai à loucura, hein? A torcida está doida. A torcida está maluca. Só desse jeito mesmo, para a torcida ficar louca com esse time, viu? Praticamente o Felipão aí está de boa. Hoje está de folga. Eu estou controlando o time. Dei folga para o Felipão, porque ele está muito cansado com aquela cara dele de animal de teta. E vamos que vamos. Estão querendo puxar as calças do Paulinho ali, hein? Paulinho não deixa. Não deixa e vai ser mais um gol, hein? Opa! É isso aí! O Dr. Xavier! Dr. Xavier fez o gol, hein? A vaca já foi para o brejo, hein, truta? É nóis! Caraca! É assim, Brasil. Tem que ganhar desse jeito, velho. Não é essa porcaria em campo, não, na vida real, não. Deveria todo mundo que é bom no futebol aí controlar o Brasil, que eu quero ver o Brasil não ser Hexa. Eu nem sei o que vem depois de Hexa, cara. Eu nem fiquei sabendo, porque não deu tempo. Vamos lá, Gasparzinho, toca a bola. Mandou para o gol. Ih, o gol! Golaço! O Fred Grug está demais hoje, hein? Fazendo gol até de raibã. Deixou a barbinha crescer. De boa, tirou aquele bigode de mexicano. Caraca! Vamos lá, Brasil vai empatar com a Alemanha, hein? Que foi 7x1 o jogo passado. 5x0, hein? Desse jeito a gente vai ser até... Nem sei o que vem depois de Hexa, cara. Olha o Fred Grug... Ô, Fred Grug, eu fui ilugiar você. Você fez merda, hein, cara? Fiz merda, vamos que vamos. Vamos logo. Marcelo Olísque com a bola. O cara do primeiro gol da Copa, contra ainda. Golaço que ele fez, hein? Todo mundo virou todo o gol que ele fez. Vamos lá, Mano Oscar. Mano Oscar tacar a bola. Mano Oscar tacar a bola. Vai mandar o canudo para o gol. É, passou perto isso aí, hein, cara? Maravilhoso, hein? Quase saiu o gol. Todo mundo sabe que ele chuta muito bem de longa distância. E os caras... É isso aí, cara. É isso aí. Quase saiu o gol. Vamos tentar aí aumentar o placar, porque... Vamos ver se o Fred Grug vai ser... Caramba! Vamos lá, Gasparzinho! Ih, saiu. A bola saiu. A bola é minha. Vamos logo dar essa bola. Não viajas. Não viajas. Porque o bagulho está louco. O bagulho está tão louco. Putz, agora o Robin Hood pegou a bola, hein? Agora fodeu. Fodeu. O Robin Hood tacar a bola ainda. O Robin Hood é demais, cara. Aqui, Robin Hood. Vai embora, vai embora, que ele está na boa. Sai daí, animal. Sai daí, que é nóis que voa. Vamos lá, Gasparzinho tacar a bola. Está meio amarelado. Ai, caramba. Deu certo ainda. Deu, tinha dado certo. Caramba! É, sabe fazer tudo mesmo, né, cara? Bem que você está falando aí. Ele não sabe fazer porra nenhuma. Na vida real, ele é o zero à esquerda. Vamos lá, doutor! Passou perto, hein, doutor? Passou muito perto. Muito perto. Muito perto. Muito perto. Muito perto do alambrado. Vamos lá. Só dá o Oscar e o Fred Grug, hein? Ai, meu Deus do céu. Quer ver quem vai pegar a bola primeiro que o goleiro? O goleiro está apavorado, hein? O goleiro está apavorado. O goleiro está louco. Já tomou cinco no lombo. Vixe! Rapaz, ganhou a placa. Muito bem. Muito bem. Vamos que vamos. Está perto para acabar a partida aí. O Brasil ganhar... Ficar em terceiro lugar aí da classificação da Copa do Mundo. Vai ganhar um ovo. Vamos lá, Oscarzito. Vamos lá, Oscarzito. Vamos lá. Só com o filho de você, hein, cara? Só com o filho de você! Caramba, hein? Ele sabe muito, cara. Ele é demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos andar lá no meio da... Da confusão. No meio do pagode. O que vamos? Ixi, cara. Davi Luiz, cabeleira. Deu merda. O Lano está toda perdida, cara. O Lano nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe. Nem eu também estou sabendo, porque não sei como passou aquela bola ali. Foi falta. Aí não dá, né? Aí não dá, né, jovens? Por favor, né? Aí não dá. 78 do segundo tempo. Está quase presto para o Brasil levar aí, ó, pão com ovo. É o que tem para hoje. Doutor Xavier. Vamos lá. Meu Deus. Quase, hein? Meu Deus do céu. É isso aí, pessoal. Quem gostar do vídeo aí, deixa um like aí, tá? Compartilha, se inscreve no canal, que vai ter muita novidade no canal aí, que o bagulho vai ser louco daqui para frente. Quem sabe amanhã, hein, faça um videozinho aí da final. Argentina e a nossa temida Alemanha que sabugou o Brasil. Uma opinião minha aqui sobre o jogo do Brasil, sobre o técnico do Brasil. Praticamente o Felipão aí não deveria ficar na seleção brasileira, porque ele fez muita merda, cara. Ele fudeu com o Palmeiras. E mais um gol. Ele fudeu com o Palmeiras, cara. Mandou o Palmeiras para a segunda divisão e fez o Brasil perder a Copa. Pelo amor de Deus. Quem quer um técnico desse? Eu queria saber os comentários de vocês nesse vídeo. O que vocês acharam sobre a Copa e peço para vocês também clicar no joinha aí, beleza? Para me ajudar na divulgação ao máximo. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos tentar jogar aqui ainda. Está terminando a partida. Daqui a pouco acaba. Vamos tentar pegar essa bola aqui. Nem precisou. O cara já estava louco. Ai, animal. Joga a bola logo. Estou apertando o botão. Vamos lá, Dr. Xavier. Dr. Xavier para o Oscar. Oscar para o nosso amigo Gaspar. E Gaspar para o gol. Puta, quase, meu. Vamos lá. Incrível o Hulk. Meu Deus do céu, bombardeio. Meu Deus do céu. Está parecendo a vida real. Ninguém acerta o gol. Caramba, velho. Está todo mundo chutando para o gol e não fazia o gol. Que diabos é isso? Estava a quadrilha da fumaça inteira lá na frente para tentar fazer o gol. E a bola não sai, mano. Não faz. Não faz. Não faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Fred. Manda o Gaspar. Manda o Gaspar para o gol. Uh, 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 uh. Caraca, fodeu. Para fora, velho. Um minutinho. Um minuto não. Quatro minutos aí para o fim do segundo tempo. O Brasil levar o pão com ovo. Está facinho para acabar o jogo. Vamos que vamos. Pão com ovo está quase garantido aí. Está fritando ainda. Está fritando. Está fritando. E a torcida vai à loucura. A torcida está cabulosa. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Chuta aí. Como que é o nome dele? Gilles 100? Sei lá. Gilles 100. Sei lá como que ela não sabe o que é o grama. Vamos embora. Vamos embora. Vamos que vamos. Está quase para conquistar o pão com ovo. O pão com ovo está quase garantido. Está fritando ainda o ovo. O ovo para ovo. Que ovo, cacete. O Fred para o... Vamos lá. Pedala aí, Robinho. Pedala, fruta. Aí. Golaço. Golaço. O sumido fez o gol. Meu Deus do céu. Alguém tinha que controlar o Brasil desse jeito. Para levar essa Copa para o final e ganhar aí uma taça que merece. Não levar o pão com o ovo. Golaço. Meu Deus do céu, hein? Vamos lá. Vamos sair a bola de novo aí, Holanda, que não deu para vocês. Não deu. E acabou o jogo. O Brasil conseguiu levar o pão com o ovo. Que merecia. Muito bom aí. 58 passos de bola. 42. O jogo excelente, pessoal. Peço que vocês cliquem no joinha, adicionando vídeos favoritos. E o Brasil deveria ter jogado dessa forma. Não a merda que você viu. Que foi que jogou, né? Incrivelmente aí. Consegui fazer 7x0 na Holanda. Coisa que era para ser o certo. Mas não foi. E foi tudo errado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou aí, gente. Tchau, tchau. Até o... Falou.